O nome dela é Aedes! O sobrenome é Egipte! O objetivo desse projeto é trazer para as crianças o conhecimento da prevenção das doenças, combate do mosquito Aedes egíptico. Tive uma ideia. E se a gente chamasse o aluno que está aqui para ajudar a gente a combater esse mosquito e limpar a nossa cidade? A gente, de uma forma lúdica, passa para essas crianças esses conhecimentos dentro da realidade delas. De uma forma leve, descontraída, a gente consegue entrar dentro do mundinho delas e consegue fazer com que elas lidam com isso com naturalidade, ampliando o olhar de prevenção, combate e, de uma forma, eles serem disseminadores desses conhecimentos. Com essa tela, o mosquito não consegue passar para colocar um ovo nessa água parada. Eu achei muito legal porque eles ensinaram muitas coisas para a gente. Que não pode deixar lixo jogado nas ruas, não pode deixar água parada, porque, senão, o mosquito pode criar o ovinho. Agora eu vou falar para minha mãe para ficar mais bem o meu ambiente e a minha vida, e a vida dela. Tem que ajudar, senão o mundo pode ficar infestado de mosquitos. Você é um minuto, você não pode chegar lá. Você é um minuto, você não pode ficar infestado de mosquitos. Obrigado.